Agora a gente vai fazer esse exercício aqui, que pedia para a gente contar, na verdade, identificar nessa forma, nessa figura aí, quantos quadrados e quantos trapézios tem ali, ligando essas artes e tal, né? É só para contar, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado ali, né? Para não se perder, na verdade. Mas esses pênis não clica, vem? Acompanhe comigo. Bom, o exercício é esse daqui, né? Da prova do ENEM de 2021, do Caderno Azul, questão 175, que coloca um textinho ali para enrolar a gente, né? Falando assim, muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais também. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Bom, olha uma dica do exercício. Quando ele fala que as hastes são congruentes, quer dizer que elas têm a mesma medida, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Elas são todas iguais, já dando a essência para a gente de um cubo. E aqui também, ó, mesma tonalidade, tá vendo? Então, já tem outro cubo, porque são todas congruentes, todas na mesma medida. Então, por exemplo, já olhando para o cubo aqui de fora e o cubo aqui de dentro, eu já sei que são seis faces ali, na verdade. Tanto para o cubo de cá como o cubo de lá, totalizando 12. Ó, já tem essa informação. Porque olha o que ele pede para a gente. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então, por exemplo, o cubo a gente sabe que a face de um cubo é um quadrado. O cubo tem seis faces. Então, eu tenho seis aqui, seis aqui. Como eu já disse, são 12 quadrados. Ou seja, não ajudou muito, porque, né? Aí ainda você poderia até pensar assim, ah, mas o quadrado também pode ser chamado de retângulo, né? Se um retângulo tem quatro lados iguais, ele se torna um quadrado. Então, poderia ser essa ainda. Ou seja, não ajudou nada a gente essa informação, né? Mas aí, já dá para excluir a letra E, porque ele fala de trapézio escaleno. E eu já percebi que as formas geométricas que estão se formando aqui, eu vou olhar lá atrás, ó. Aquela haste com essa daqui, essa que eu estou colocando, e aquela lá atrás, ó. Vai formar um trapézio. Mas como as hastes são congruentes, então não é escaleno. Porque trapézio escaleno é quando tem as duas, os dois lados não paralelos de medidas diferentes. Como são iguais, ele é isósceles. Então, tipo, já dei tchau para a letra E, tá bom? Então, eu já vi que lá formou um trapézio isósceles. Como não tem outro tipo de figura, só está falando de trapézio isósceles e quadrado, Então, eu vou ter que contar quantos trapézios isósceles acontecem aí. Então, eu já identifiquei um lá atrás, identifiquei outro aqui na lateral, ó. Tá vendo? Um, dois. E aí, eu já vou brincando assim, ah, tem mais um aqui na lateral, ó. Então, já são três. Opa, mas aquele que está lá atrás, ele acontece aqui na frente também, ó. Olha lá. Maravilha! Então, eu já tenho aquele lá atrás, esse na frente, esse do lado, esse do outro lado. Então, já me totalizam quatro trapézios isósceles, tá vendo? Isso vai acontecer aqui embaixo também. Eu tenho aqui, ó, esse que está aqui na frente, aquele lá do fundo, que já deu dois, e também tenho esses dois na lateralzinha aqui, ó. É verdade? Então, um de frente com o outro lá, ó. Então, eu já vou ter mais quatro trapézios isósceles. Perfeito! Só que acontece também de termos aqui, ó, nessa parte da frente, um, olha que rolo, né? Tinha que enxergar tudo isso na hora da prova, hein? Dois lá no fundo, ó. Deixa eu mudar de cor esse para você enxergar. Vou até fazer em vermelho, ó. Esse está lá no fundo, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem mais um, dois aqui. E aí, a gente pode pensar, ó. Aqui, três. Tá vendo lá? E um lá no fundo, quatro. Ó, vou fazer ele lá, ó. Nossa, que rolo, professor, tinha que enxergar tudo isso. Então, tem mais um, dois aqui, três, quatro lá. Então, nós vamos ter quatro, mais quatro, mais quatro, totalizando doze trapézios isósceles. Não tem mais nenhum ali, não é verdade? Deixa eu apagar essa bagunça para ver se você consegue visualizar melhor agora. Olha lá, ó. Os trapézios acontecendo, né? E os quadrados também, que são as faces dos dois cubos, tá bom? Doze trapézios e doze quadrados é o que nós vamos ter ali, beleza? Então, é um exercício que eu considero fácil, porque a gente precisava observar, porém, chato. É bem chatinho, porque na hora da prova, convenhamos, né? A gente está cansado, fazendo 45 questões de matemática. Poxa, vem com esse negócio aí. Mas, faz parte do sistema. A gente tem que conseguir resolver um exercício desse, mesmo que cansado, tá bom? Por isso, inclusive, eu vou dar um bônus para você, uma dica aqui agora. Quando você identificar esses exercícios, que tem formas geométricas, que tem figuras, assim, não muito comum, que não é muito cálculo, visualização, vai nelas primeiro, porque essas, tipo, na maioria das vezes, são questões fáceis. E aí você consegue já estar com a cabeça um pouquinho mais fresquinha, já vai modelando ali, vai encontrando toda a situação e resolvendo elas, tá bom? Porque se deixa para o final a cabeça cansada, às vezes, você perde por bobeira, às vezes. por estar cansado, ou porque não deu tempo e chuta, né? Então, fica satisfeito, beleza? E é isso daí, mais esse vídeo para você que está se preparando para o próximo momento. Não deixe de curtir nossos vídeos. Sempre que você está assistindo, deixa o seu like ali para ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, por estar acompanhando o nosso vídeo, fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Bons estudos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho